Agora vamos ver um pulzão O Pavel subiu? O Pavel subiu? Não Está lá quase encostando na pista Mão de baquinhos, né? Ah, hoje tem aquela regaça Foi isso que tem um monte de baquinhos lá? Não, mas sempre tem um monte de barco lá Sim? Eu tava com esse chapéu novo Aí o Maia vinha pra mim Ah, que chapéu bonito! Aí ela assim, não tem mais desse, né? Não tem mais desse, né? Eu sei, mas é só cofé bonito Não, não tem mais